Os animais selvagens desenvolveram em séculos a habilidade de se adaptar para sobreviver. Esses animais diariamente terão que lutar por comida e território. Uma vida árdua é o preço que se paga pela liberdade. No vídeo de hoje vamos te mostrar os confrontos incomuns entre animais selvagens. Para não perder os próximos vídeos, aconselho fortemente que se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Sem mais delongas, vamos continuar. Os predadores vivem em uma verdadeira montanha russa. Nesse vídeo podemos ver uma cobra que acabou de finalizar uma presa. A predadora começa o processo de deglutição dobrando de tamanho, mas a vida selvagem lhe preparava uma surpresa. Dois leões avistaram a cobra e decidiram atacar a serpente até chegar na presa que foi devorada. Neste momento a serpente está inválida e não pode fazer nada. Os animais comumente vão até as margens de rios e lagos para se refrescar e beber água. Neste momento é comum ver crocodilos sorrateiros em ataques certeiros. Mas o que você acha de uma cobra adotando isso como estratégia para emboscar suas vítimas? No mínimo diferente. Os gnus comumente são um dos alvos preferidos dos predadores mais temidos do reino animal. Em meio a tantos gnus, os felinos irão atacar principalmente os mais fracos como os filhotes. Neste vídeo uma leoa faminta observa um gnu bezerro. A leoa espera pelo momento certo e quando ataca, a mamãe desesperada deixa seu filhote sozinho. No entanto, o que acontece a seguir é surpreendente. A leoa parece não ver o filhote de gnu como presa e decide deixar o pobre animal vivo. Só não sabemos por quanto tempo essa bondade prevaleceu na predadora. As pitons são bem comuns na Ásia e na África. Portanto, os encontros com leopardos podem acontecer com frequência. Quando uma piton e um leopardo se encontram, o resultado quase sempre é incerto. Mas quando uma cobra se depara com uma onça pintada, quase sempre acabam se tornando alimento para o felino. As cobras dificilmente se dão bem em combates contra as onças. Esses felinos são extremamente ágeis e destemidos. Neste vídeo, podemos ver uma grande cobra tentando escapar de um ataque de uma onça negra. O felino tenta agarrar a cobra pelo rabo. Mas ela acaba escapando e vai direto para a água. Agora as coisas ficaram mais difíceis para a onça. Incrivelmente, esses animais se dão muito bem na água e a onça negra insiste na sua captura. O final para a cobra foi a morte. Na savana africana, búfalos arremessando leões não é nada incomum. São vários os registros onde esses animais dão uma verdadeira surra nos reis da selva. Os búfalos africanos são animais de uma estrutura muscular incrível e possuem chifres extremamente resistentes e afiados. Neste vídeo, podemos ver o que aconteceu com o filhote de leão após entrar em meio a uma manada de búfalos. Poucos animais podem atravessar um rio infestado por crocodilos sem ter maiores complicações. Isso foi o que aconteceu com este leão. No momento em que entrou neste rio, o felino foi perseguido por um crocodilo e por pouco não pereceu ao ataque do réptil. Após levar o susto, o grande leão observa e reconhece que não foi uma boa ideia se aventurar por ali. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho